E agora vamos para a Kimbi, a Kimbi que é aquelas peças mais arrumadinhas, mais elaboradas, é um kit que não vai peças de bebê, começa da grade do tamanho 1 e vai até o tamanho 14, um kit caixa fechada com 30 peças, temos com 60 peças também, as peças da Kimbi são bem bonitas, bastante bermudinha de moletinho, entre em contato agora mesmo e garanta então o seu kit da Kimbi.